Hoje vamos iniciar uma história, tenho certeza que vocês vão adorar, então já peço a cooperação de vocês, me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, se inscrevendo, ativando o sininho e vamos para o vídeo. Parceiro, não dá mais certo, estou indo embora agora mesmo e eu não quero esse filhote, eu não quero esse filhote. Você vai arcar com as consequências e você é quem vai cuidar dele, eu não me responsabilizo, eu estou indo embora agora mesmo. Mas parceira, não fale isso meu amor, você acabou de colocar o ovo, vamos ganhar um filhote, por favor parceira, não faça isso, eu não quero cuidar do nosso filho sozinho, eu não quero, não quero cuidar do nosso filho sozinho, por favor parceira, não me deixe. Vamos ser uma família unida, vamos juntos cuidar do nosso filho. A parceira não aguentou e ficou muito furiosa e olha a atitude dela. O que houve isso? Eu bato nele, eu não vou cuidar dele, eu vou embora, eu não quero mais ficar com você. Será que você não entendeu? Adeus! E não me procure, eu quero ficar sozinha, adeus. Estou indo embora agora mesmo. Pare de insistir, será que você não percebeu que eu não estou aguentando mais? E eu não quero esse filhote, pra mim eu nunca tive filho nenhum. Mas o que será que deve ter acontecido com essa parceira? Pra ela ter se revoltado dessa forma e ter descontado no pobre filhote que está prestes a chocar. O papai, muito revoltado, pensou inúmeras coisas e decidiu algo que não deveria acontecer. Não, não tem condições. Como ela teve coragem de bater no ovo assim, no próprio filho dela e me abandonar, abandonar o próprio filho dela. Não, eu não tenho condições e nem capacidade de cuidar do filho sozinho. Eu não sei o que eu vou fazer, mas já estou decidindo. Eu acho que eu vou embora também, vou deixar esse ovo aí. Eu não queria fazer isso, mas eu não tenho capacidade de cuidar dele sozinho. Eu nunca me imaginei sendo pai sozinho. Ela tinha que estar aqui comigo. Ela preferiu me deixar. Então já sei o que eu vou fazer. Vou deixar esse ovo aí. Eu vou embora. Isso que eu vou fazer. Vou embora, vou embora. Ai, eu vou embora. Ai, eu não queria deixar o meu filhote que está prestes a nascer sozinho. Por que que ela me abandonou? Por que que ela teve que fazer isso? Tomara que o meu filho nasce. Eu sei que ele não vai ter um pai, nem uma mãe, mas tomara que ele seja muito feliz. O parceiro muito inseguro decidiu algo que não deveria acontecer. Ele abandonou o seu filho. Ele nem tentou cuidar dele para ver se daria certo. E muito inseguro abandonou e foi embora. Enquanto isso, o ovo está aqui, sozinho, solitário, abandonado pelos seus pais irresponsáveis, que não sabiam o que estava fazendo. Qual vai ser o destino desse pobre filhote? Horas depois, o pequeno filhote nasceu. Olha ele direitinho. Ele está parecendo uma criatura bem conhecida aqui no canal. Esse cara mais engraçado. De quem vocês lembraram, deixem embaixo nos comentários, eu quero saber. Mas o nome dele é o Carmo Estranho. Isso mesmo. E ele, infelizmente, não sabe que foi abandonado pelos seus pais. E qual vai ser o destino dele? Vamos descobrir. Opa, está muito silêncio aqui. Cadê os meus pais? Opa, olha o tamanho dessa altura. Vem, que viagem é essa, véi? Meu Deus do céu. Será que os meus pais foram caçar comida para mim e me deixaram sozinho aqui, cara? Não sei. Eu acho que aqui é a minha casa. Aqui é a minha casinha. Olha onde tem uma escada e tal. Que legal. Eu acho melhor eu ficar quietinho aqui e esperar os meus pais retornarem com comida para mim. Será que eles vão retornar? Não sei, está muito silêncio aqui. Eu só estou ouvindo barulho de grilo. Tem alguém aí? Crê, crê. Não tem ninguém. Poxa. Ai, eu tenho que ter cuidado para não cair lá embaixo. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? Bem ali, próximo ao carno estranho, tinha o tiranossauro Rex escondido e muito faminto. Ele sentiu o cheiro do filhote carno estranho e quer devorá-lo. Nossa, cara, o que é isso? Meu Deus. O que é isso? Que criatura é essa? Eu acabei de nascer e não conheço. Que criatura é essa? Meu Deus do céu. Ele está rugindo, provavelmente ele está com fome. Ai, meu Deus. Alguém me ajuda. Socorro, socorro. Ai, agora. Meu Deus do céu. Meu papai e a minha mamãe não estão aqui. E esse Rex? O barulho de pegada. Meu Deus do céu. Que barulho é esse? Ah. 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 Meu Deus do céu. Não, não. Ai, vou ter que pular. Ai. Corre, corre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu não sei nem o que falar. Socorro. Socorro. Tem um Rex. É um Rex. É um Rex. Com certeza. É um Rex ali. Ai, meu Deus. Ah. Meu pai e minha mamãe me abandonaram. Com certeza, cara. Com certeza. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida, cara? O que eu vou fazer? Ai, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. E o Rex. Espera aí. Eu estou achando que ele desistiu. Eu pulei de uma altura imensa, cara. Para o meu tamanho ali. A altura era imensa. Com certeza. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Ai, que su... Nossa, cara. Opa. Ah, eu acho que eu encontrei comida. Já que eu não tenho ninguém para caçar para mim, eu vou ter que me virar sozinho. Oi, criatura. Tudo bem? Vou te deitar na porrada. Estou com fome. Ai, meu Deus. Ai, será que eu... Ai, meu Deus do céu. Será que eu fiz o certo? Ai, eu estou com fome. Eu só sei disso. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou ficar se caçar. Quase não sai, cara. Quase não sai. É medo. É nervoso. É tudo, cara. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai, sai, sai, sai. Aê. Ai, consegui comida. Finalmente. Não vou... Eu vou começar comendo aqui essa parte do bumbum dele não, lá ele. Vou comer aqui essa parte... Hum, 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 hum. Que gostoso. Agora sim, eu estou de barriga cheia, satisfeito. Muito, mas muito triste. É, tão triste mesmo. O filhote não sabe o que aconteceu com ele. A sua mamãe vai pagar por tudo que ela fez. Ele nasceu dessa forma? Não sei se vocês lembram, no início do vídeo, ela bateu no ovo e danificou o filhote. Por isso que o nome dele é Carno Estranho. Editor, põe aí no início do vídeo a parte em que a mamãe bate no ovo e machuca o filhote. A parceira não aguentou e ficou muito furiosa. E olha a atitude dela. Pare de falar que esse filhote é meu. Eu sei que ele é meu aqui, ó. Eu bato nesse ovo. Isso. Eu bato nele. Eu não vou cuidar dele. Eu vou embora. Eu não quero mais ficar com você. Vocês viram aí, né? Então, fiquem ligados até o final, pois algo surpreendente vai acontecer. Que cheiro forte. Olha! O que é aquilo ali na frente? Meu Deus! Meu Deus! Parece que é uma criatura caída no chão. É sim, cara! Meu Deus do céu! O que é isso? O que é ela? Nossa! O cheiro dela está muito forte. Ela está muito machucada. Será que ela está morta? Está parecendo que ela está morta. Meu Deus! Mas quem é ela realmente? Alguém aí? Tem alguém aí? Pois tem uma criatura machucada precisando de ajuda aqui. Nossa! Não tem ninguém, cara. Ninguém aparece para ajudar. Só espero que não apareça um rex. Se o rex aparecer, eu dou no pé daqui, cara. Nossa! Vocês estão lembrados? Quem é essa? Isso mesmo! É a mamãe do carno estranho. Ela, infelizmente, por ter feito o mal, acabou pagando com o mal. Isso mesmo. Ela, infelizmente, foi caçada. Caçada não! Foi agredida por um giganotossauros. E agora ela está entre a vida e a morte. Mas o filhote, carne estranho, não sabe que ela é sua mãe. Então, aí vai ficar o mistério. Será que ele vai descobrir? E o papai, por onde andas? Vocês gostaram dessa série? Querem a continuação para descobrir qual vai ser o final dessa história do carne estranho? Ah, eu gostei muito dessa história. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para juntos batermos a meta dos 100 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas. E beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho